Camalhães, estejou em sala 6. Agora, depois da diretoria, direto pra casa da Sol, porque ela tá esperando a gente. É, tô ligado. A chave tá aqui, ó. Tá bom, vai, 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 vai. Onde eles estão? Já deviam estar aqui. Tá difícil. Devagar, cara. Quieto. Eu vou abrir. Vem, vem. Vem, vem. Posso entrar? Pode. Preparei um consomir de frango. Fez isso pra mim? É, pra quem mais? Sebastião. Ai, eu tenho tanta pena do Pedro. Sei lá. Senti... Ternura quando ele me disse que queria cuidar de mim. Se você quiser, eu falo com ele pra ele vir cuidar de você. Não, não. Não falei isso pra te chatear. Falei isso porque... Você cuida muito bem de mim e... Você acha? Acho. Ninguém cuida melhor. Sebastião. Espira pra lá. Achei! Ai... Solange. Onde vocês estavam? Eu tava preocupada. Achei que os cachorros tinham comido vocês. Não, olha. Que beleza. Que dor. Então vamos nessa. O melhor de tudo foi a gata meando e subindo a escada, né não? Não, não. Que horror. De vontade de sair correndo. Chega, chega. Vamos ficar bem quietinhos e entrar pela porta dos fundos. Lá abrimos os envelopes. Vamos. Vem, vem. É, eu tive que ir pegá-la na casa do Patrício. Ele tinha brigado com o pai e foi horrível. Eu fiquei tão envergonhada, tão aflita. Tem que levar em consideração que os meninos têm estado sob muita pressão por causa das provas. Talvez por isso a Solange tenha perdido o controle e... Bom, bebeu umas duas cervejas. Duas cervejas? Não, não, Lupe. Você não a viu. Eu estava bêbada. E além disso, dançando com os três. Não, eu já não sei o que fazer pra me comunicar com ela, pra entendê-la, pra que ela me entenda. Eu mesma já não me entendo. Você fala pelo que aconteceu com o seu Augusto? É. Porque quando eu a vi naquele estado, você... Eu quis morrer. Eu me dei conta de que estou perdendo a minha filha. Ela está desmoronando. Quem está aí? Isso que é falta de sorte, hein, galera? Agora sim nos ferramos, cara. Não, não. Já sei, tenho uma ideia. Por que não vamos procurar o Leônidas? No quarto dele tem uma estufa. Abrimos os envelopes lá. Ah, claro. E conta pra ele todo o nosso plano. Não, o jardineiro vai entregar a gente. Parari, parará, parari, parará. Mas não, Fred. É a única opção que temos. Ou vocês querem se dar por vencidos antes do tempo. Senão, não vamos passar nas provas. Olha, galera. A subcomandante Solange tem razão. Nós temos que correr algum risco. É, então se decidam logo, porque não temos tempo. Os seguranças podem voltar a qualquer momento e nos pegar. O que você acha? Tá bem, já que não tem jeito, vamos pro porão. Ah, tô dentro. Tá bom. Vamos. Vai, primeiros damas. Então vamos, gente. A felicidade vem do centro que... Quem é? Leônidas, é a Sol. É, Leônidas. É, Leônidas. É, Leônidas. É, Leônidas. Abre aí. Já vou, já vou, já vou, gente. Parari, parará, parari, parará. Mas o que vocês estão fazendo por aqui? Entrem. E aí, Leônidas. Com licença. Leônidas, tem que nos ajudar. Temos que esquentar água pra abrir esses envelopes. Ai, gente, mas a essa hora, pelo amor de Deus, o que vocês têm aí de noite em segredo? Não, gente. São as perguntas das provas bimestrais. O que é isso? Cruzes? Parari, parará, parari, parará. Não, 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 nem pensar. É loucura, porque senão vocês vão me meter numa tremenda confusão. Por favor. E o seu pai, então? O que é isso? Ele me manda diretamente pra rua. Me demite. Depende da gente. O melhor, de você. De você. Se nós não achássemos que você é um homem de muita confiança e de fé e de quem gostamos muito... Não teríamos pedido esse favor. Além disso, a turma toda vai ser reprovada se não ajudar. Não. Quer dizer, então, que agora eu vou ser o herói da turma toda. Você é, Leônidas, por favor. Não, 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 não. Por favor, Leônidas, por favor. Sério? Se vocês disserem... Se disserem que fizeram isso aqui... Ai, Leônidas. Com cuidado. Ninguém gosta mais de você do que eu. Olha, gente, cuidado pra não se queimar, hein? Vamos rápido. Quem vai? Quem vai? Ah, garoto. Olha só. Com cuidado, Patrício. Com cuidado. Ah, que beleza. Fred, anda. Calma, calma. Isso. Ai, seu lerdo, olha só. A tinta esclareceu com a umidade. O quê? Ah, não. Não, não acredito. Não pode ser logo no último. Dá pra notar muito, não dá? Claro que dá pra notar. Ah, não acredito nisso. Eu falei pra você ter cuidado. Então você deveria ter feito isso. Eu vou te ver, Leônidas. Eu vou te contar. Chega. Bom, ficou assim. E agora? Não há nada o que fazer. E agora, gente? Não podemos entregar esse envelope assim com a assinatura manchada. Vão perceber, né não? Eu não sei. Nós podemos conseguir outro envelope e tentar falsificar a assinatura. Claro. E onde a gente vai arranjar um envelope igual a esse a essa hora da noite? Olha, Léo, você por acaso não tem um envelope timbrado? Ah, tá bom. Você tá de brincadeira. Você não tem noção, né? Como é que eu vou ter um envelope timbrado escrito Léo, o jardineiro, São Bartolomeu? Eu já sei o que vamos fazer. Nós vamos sumir com esse envelope. É, vamos fazer eles acreditarem que esse envelope desapareceu. Vamos pensar que o erro foi deles, né não? Ah, tá. Viajou na maionese. A minha mãe é fanática por ordem. Ela não perde nada. Tá, beleza? Nós já temos as perguntas das provas. Mas e agora? É, o que a gente faz? Querem saber? Vão pra casa. Eu vou devolver e vamos ver o que acontece. Tomara que não percebam que a tinta escorreu. Não adianta continuar reclamando. Não acredito. E olha que nem aparece tanto. Pois é. Bom, se já resolveram os seus problemas, vocês me façam um favor. Peguem as suas coisas e vão embora porque já é tarde, vai chover e vocês não têm capa, tá? Peguem as suas coisas e vão embora porque já é tarde, vai chover e vocês não têm capa, tá? Peguem as suas coisas e vão embora porque já é tarde, vai chover e vocês não têm capa, tá? Peguem as suas coisas e vão embora porque já é tarde, vai chover e tinta escorreu, tá? Peguem as suas coisas e vão embora porque já é tarde, vai chover e talvez vocês não têm capa, tá? Peguem as suas coisas e vão embora. Obrigado.